Sabe quando você liga pra sua operadora de internet e você fala que sua conexão tá ruim, só que ele sempre inventa uma desculpa, não, mas aqui no sistema tá normal. Pois é, agora eu tô trazendo pra vocês um sistema que vai acabar com isso aí, né, cara? Desse ficar te dizendo que você tá dizendo que lá tá ruim em sua casa e ele já tá bom pra eles. Como é que lá tá bom se você tá dizendo que tá ruim? Isso é que me chateia com isso, eu ouvi falar porque eu fico puto com esses caras. Mas enfim, eu tô trazendo hoje pra vocês top 2 sistema pra você testar, né, a velocidade da sua internet e um deles, além de mostrar o ID do seu teste que você pode mandar pra eles, ainda você pode compartilhar o link desse teste e lá eles verificarem que você realmente testou e naquele horário específico e vai tudo, vai horário, vai servidor, vai dia, vai tudo no link do teste que você fez. Isso daqui é da hora, tem como comprovar agora que você realmente tá falando a verdade. Porque os caras ficam dizendo que você tá mentindo, basicamente é isso. Mas enfim, vamos lá pro primeiro site aqui que a gente vai fazer o teste que é o sistema da Fast, que é da Netflix, tá? A Netflix criou um site com a finalidade de você, usuário comum, fazer teste de velocidade na sua internet. Só que sem propaganda, né? A Netflix é muito rica, se ela não quisesse ganhar dinheiro com a licença aí, eu ia dizer pra ela que ela... Eita, tamanho de mercenário. Nesse site da Netflix, que é chamado Fast.com, não tem propaganda, você consegue fazer um teste. No Fast.com você consegue ver a velocidade da sua internet em download, que é a velocidade que você assiste um vídeo, assiste vídeo no YouTube e tudo mais, baixa algum arquivo. É o download que você usa mais, que é a velocidade principal do pacote contratado. E também dá pra você medir a velocidade de upload, com um pouco mais de informações. Como servidor local de onde você está e algumas outras informações que são interessantes. Se trata de um site numa empresa tão grande, não tem propaganda, então você não vai ficar ali com aqueles pop-up de anúncio, tipo um vírus falando pra você, seu celular infectou. Isso é aquilo outro que alguém daí me pergunta. Cara, eu peguei um vírus, acessa na internet, como era que era o vírus? Tinha uma bateriazinha aqui, que ficava dizendo que seu celular tá infectado, baixa esse aplicativo. Cara, eu achei tão engraçado isso aí, mas isso é tema pro outro vídeo. Vamos lá agora voltar pro assunto, né? Enfim, vou fazer um teste pra vocês aqui, vou mostrar como ele funciona. Basicamente o que você precisa fazer é acessar o seu computador, você pode pesquisar aí pro Fast.com, mas pra facilitar eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai acessar o site que você quer fazer o teste aí, que é o Fast.com. Vai estar acessado na nossa internet, conectado na nossa internet. Se você quer ver a velocidade real da sua internet, você tem que estar conectado no 5G. Dá pra fazer o teste pelo celular, dá pra fazer o teste pelo computador, de qualquer forma. Seria muito bom se você fizesse teste conectado nessa rede 5G, porque ela é que transmite a velocidade real da sua internet, do pacote contratado. A frequência 2.4 não transmite a internet com a melhor qualidade, então é notável que ela não vai ter a velocidade que você contratou, somente a 5.G. A maioria da internet que as pessoas tem colocado nas residências já vem com roteador que tem suporte a 5G. Se o seu celular não tiver 5G, você vai ter que fazer o teste em 2.4, e aí não vai ter como você reclamar pra operadora, a não ser que ela não tenha falado isso pra você, que eu falei agora. Somente a 5.G transmitir a velocidade real da sua internet. Ou, todavia, o cabo, né? Se você tiver conectado no seu PC, você conecta o cabo atrás dele, que aí vai transmitir a velocidade real também da sua internet. Então, resumindo, você vai entrar no site fast.com, já conectado à sua internet, imediatamente ele vai começar a carregar a velocidade da sua internet. Vai mostrar ali até que ele conclua o teste. Quando ele concluir o teste, ele vai mostrar somente a velocidade de download, e logo embaixo vai ter o nome Mostrar Mais Informação. Você seleciona lá, que vai ter a velocidade também do seu upload e o ping da sua internet, que é a taxa de buffer ou de transmissão ali, beleza? O ping que ela tem, você vai estar mostrando como MS, e não o nome ping. Ao contrário do outro site que eu vou te mostrar logo após esse. Bom, nosso segundo site é um site um pouco mais completo, porém agora ele tem propaganda. Então, pra você que não gosta de propaganda aí, talvez o outro seja melhor. Mas se você quer provar que você fez esse teste pra sua operadora aí, que fica dizendo que a internet tá normal lá pra ela, esse site aqui seria o melhor, porque ele tem uma ideia que ele gera na hora que você cria esse teste, que você faz o teste, e ele tem também um link onde você pode mandar pra qualquer pessoa como prova. Vai estar lá o horário que você fez o teste, o servidor que você usou, e a velocidade que tava na sua internet de upload e de download. Ao contrário do site fast, aqui fica bem claro o que é o que, né? Se é o ping, é ping, se é a velocidade de upload, é upload, e download, é download. Fica bem claro isso aqui. Esse teste também é mostrado o servidor, e é claro, a informação mais importante, que prova que você fez o teste naquela internet que você tá dizendo, mostra também o provedor da internet. Então, esse site aqui é muito completo mesmo. A diferença mesmo entre um e outro, né, que deixa ruim esse site, é que tem propaganda, mas se você não se importa com isso, que é um teste super fácil, você pode usar o Speedtest tranquilamente, por ser um pouco mais completo. Ah, só pra não deixar dúvida nenhuma, quando você quiser iniciar o seu teste, você vai, é claro, estar conectado na internet ali que você quer fazer o teste, seleciona em Go, que vai estar em inglês, né? Go, que é vamos, acho que é vamos, né? Que eu sou bom em inglês demais. Você vai selecionar em Go e vai começar o teste automaticamente ali, você vai conseguir ver a velocidade da sua internet e também a taxa de upload, que é quando você vai upar alguma coisa, se você vai enviar alguma coisa. Quando é envio é upload. Agora eu tô ensinando uma coisa difícil, né? Quando é envio upload e quando é download, é óbvio, né? Quando você tá baixando é download. Então não é muito difícil interpretar isso, mas enfim, acho que você já conseguiu entender e se você gostou desse vídeo, você já sabe que pode chegar atascando o dedo no like aí com força e empurra aí que eu quero sentir aqui o dedão nesse like aí. Inscreva no canal se você não tá inscrito e é claro, né? Te vejo aqui no próximo vídeo. Muito obrigado pelo acesso, valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.